40 é o número que me preocupa, seja pela termologia quarentena, que é o tempo que a gente vai ficar de recesso em casa sem aulas na escola ou seja pelo número de alunos que temos em média numa turma no Brasil, 40 alunos, esse é o termo e a saída para ambas preocupações é o uso de ensino híbrido o ensino híbrido por si só é algo bem simples, é a gente fazer um mix do uso de tecnologias, de recursos digitais com o nosso modelo tradicional, o modelo presencial só que grande das pessoas, grande parte dos professores que já aplicaram o ensino híbrido, é muito comum você ouvir que tiveram um fracasso nesse processo e a grande preocupação e o que eu trago é que o ensino híbrido sem uma estrutura, sem uma estratégia é fardado ao fracasso você chegar e simplesmente colocar vídeos aleatórios, sem motivo, ou trazer, mandar um artigo para o seu aluno ler isso tudo sem estratégia não vai fazer sentido e os resultados vão ser muito ruins por isso, a primeira coisa que eu quero falar com vocês na dica sobre o uso do ensino híbrido é sobre a estrutura que está por trás do uso do ensino híbrido quando é bem aplicado eu não sei se vocês já iriam falar, mas quando a gente fala de gestão de aprendizagem a melhor metodologia que eu conheço é o PDAF o PDAF, ele foi criado em Israel e aplicado no Brasil pelo INSPER, pela faculdade INSPER lá em São Paulo e ele é muito interessante são quatro etapas na hora que a gente vai pensar nessa gestão de aprendizagem a hora que a gente vai montar o nosso plano de aula, o nosso planejamento de aprendizagem e a primeira delas é o planejamento quando a gente olha para o planejamento, a gente está preocupado em duas coisas a primeira delas, o público-alvo quando a gente entende qual o público-alvo que a gente está direcionando aquele aprendizado a gente pode correlacionar em qual o melhor comunicação seja em canal, seja em formato de comunicação se vocês têm dúvida um pouquinho sobre isso eu já fiz uns vídeos anteriores sobre ter uma comunicação efetiva é só você correr lá e dar uma olhada e o segundo ponto em relação ao planejamento é sobre o objetivo de aprendizagem esse é o que vai guiar claramente todo o processo de gestão de aprendizagem como o objetivo efetivo de aprendizagem vai definir nada menos do que a metodologia que eu vou utilizar como nós iremos avaliar e qual a melhor estrutura de feedbacks que nós temos e aí olhando para esse cenário, o desenho, que é a parte, a segunda etapa do PDF é a metodologia que a gente vai utilizar e aqui eu já disse para vocês que o ensino híbrido é perfeito para resolver nossos problemas mas ele sozinho é um pouquinho arriscado o ensino híbrido tem que ser aplicado com outra metodologia e isso aí depende muito do seu interesse e muito da sua ousadia do quanto que você quer do seu objetivo de aprendizagem alcançar com os seus alunos se por exemplo você quer ter uma retenção muito grande de aprendizado eu te sugiro uma aula invertida ou até um aprendizado baseado em projetos porque lá, pelo fato do aluno estar metendo a mão na massa e ativo nesse processo ele consegue reter uma quantidade muito grande de conhecimento o ensino híbrido também, de qualquer forma correlacionado com uma tecnologia pouco atraente pouco personalizada e individualizada é um pouco complicado de ser aplicado então quando você pensar num vídeo tenta segmentar em grupos diferentes de alunos sabe, em desejos de diferentes alunos tenta correlacionar muito com a vontade que eles têm do que chama a atenção deles pô, se eu puder trazer aspectos de super-herói se eu puder trazer aspectos usando gírias usando coisas do dia-a-dia deles faz mais sentido quando a gente personaliza esse ensino híbrido e a qualidade do resultado também vai ser muito mais efetiva e muito maior quando a gente olha para a terceira etapa da infraestrutura do PDAF a gente está falando da avaliação e aí você tem que fazer uma escolha quando você passar a tarefa para o seu aluno você tem que se pensar poxa, eu vou avaliá-lo manualmente então meus 40 alunos num grupo de WhatsApp vão mandar para mim 40 resultados e tarefas caramba, eu vou separar eles em grupo para poder ter, sei lá, 8 grupos com 8 tarefas ou vocês simplesmente podem utilizar uma automatização para poder corrigir isso para vocês quando vocês usam plataformas digitais por exemplo, como a Jovem Gênios você consegue automatizar esse processo então lá na Jovem Gênios você seleciona essa tarefa de uma forma bem simples e você consegue ter essa correção de uma maneira automatizada que te facilita e ali tem todo um relatório de perfil de aluno então o uso de plataformas são bem indicados nesse processo e aí quando a gente olha para a quarta etapa da infraestrutura, da estrutura do PDAF a gente está falando do feedback e aí essa colheita do feedback ela, para mim, de uma forma automatizada que vai diminuir bastante é o gasto de tempo de vocês e vocês vão conseguir trazer contabilizar, trazer de forma quantitativa algumas sensibilidades qualitativas sobre esse processo dos alunos como que um aluno falar para você que gostou a gente transforma isso em número a melhor forma de usar esse feedback é com o uso de formulários digitais e aí vocês têm firmamentas gratuitas como o Google Forms, o Typeform, o SurveyMonkey enfim, são três aqui que eu coloquei para vocês podem visualizarem e que eles entregam a mesma coisa onde vocês conseguem trazer relatórios estatísticos e hiperlegais do quanto a nossa avaliação e o desenho e o planejamento foi eficaz com esse feedback a segunda coisa que eu quero falar sobre o ensino híbrido é que a vida é feita de escolhas e a principal escolha no uso do ensino híbrido que vocês vão ter que fazer e elas são primordiais é eu vou produzir o meu próprio material ou seja, eu vou produzir o meu próprio vídeo eu quero começar essa jornada um pouco mais digital e trazer um pouquinho mais de inovação em relação à minha imagem como educador ou simplesmente agora eu vou selecionar esse conteúdo eu vou fazer uma curadoria desse conteúdo para garantir a eficácia desse processo não importa, gente a forma qual a escolha que vocês irão seguir o mais importante é vocês terem claro que o ensino híbrido alinhado a uma boa estratégia é uma das principais ferramentas da educação 4.0 e que quanto mais preciso for essa estratégia e essa estrutura e vocês darem atenção para a gestão de aprendizagem melhor vão ser os resultados que vocês irão colher no futuro e aí e aí e aí Obrigado.